Sim galera, pra quem não sabe, o Realme 8 Pro, olha só, ele já tá aqui, você me acredita? Pois é, ele foi lançado mais barato que o Redmi Note 10 Pro, de forma global, né? Ele foi lançado já de forma global, a Xiaomi fez um lançamento lá na China do Redmi Note 10 Pro Max, né? Que tem o mesmo sensor de 108 megapixels presente no Realme 8 Pro E aí, quando ele foi lançado de forma global, ele saiu custando um pouquinho mais caro que o Realme 8 Pro Então sim, ele tem as mesmas câmeras do Redmi Note 10 Pro E custa mais barato, você me acredita? Pois é, e galera, é incrível, né? Esse é o segundo smartphone intermediário, vamos assim dizer, que possui uma câmera de 108 megapixels como sensor principal E nesse vídeo a gente vai fazer o teste se realmente dá pra sentir alguma coisa diferente Ou se é só um sensor que tem muita quantidade de megapixels Eu quero ver na prática, junto com vocês, se realmente vai mudar alguma coisa Então vamos falar hoje sobre o Realme 8 Pro E aí galera, prazer, eu sou o Gesso E esse aqui é o Realme 8 Pro Um smartphone recém lançado que conta, galera, exatamente com isso que vocês viram Só que assim, ele foi bem polêmico Porque ele é um aparelho que foi lançado com o mesmo processador do modelo anterior Só que muita gente não tá percebendo qual o intuito da Realme com isso tudo, tá? E nesse vídeo eu vou explicar detalhe por detalhe pra vocês E vamos ter as primeiras impressões, ó Aqui em cima, como vocês podem ver, ele tá explicando o que é que ele tem a oferecer, ó Câmera de 108 megapixels Processador de Snapdragon 720G, o mesmo do modelo anterior O carregamento agora é de 50 watts com a tecnologia SuperCharge, né Que, mano, o aparelho carrega Se eu não me falo de memória, esse modelo aqui é em 40 minutos É até meio estranho, foi muito criticado também O fato de que o modelo 7 Pro, ele carrega com 65 watts Mas só que pelo que eu entendi, galera Eles colocaram nesse smartphone aqui 50 watts pra economizar no custo total do aparelho, né Porque 65 watts, eles gastavam bastante com a tecnologia de carregamento E aí, eles querem focar também em uma linha com um custo mais top, né Por exemplo, a gente fez vídeo aí do Realme GT Que é um smartphone focado em muito desempenho e carregamento Eles estão tentando dividir mais essa questão aí Então, esse smartphone, ele foi diminuído a quantidade de carregamento, né De watts A bateria permaneceu o mesmo tamanho, ó, de 4.500 mAh E aí, eles colocaram o diferencial, vamos assim dizer Que chama a atenção aqui É a questão da câmera O preço dele ficou bacana no lançamento E ele pode ficar mais barato ainda Então, fica ligado aí nos grupos de ofertas que a gente tem E no nosso YouTube Agora, vamos fazer o unboxing dele aqui rapidão E o diferencial da Realme é esse aqui, ó Vocês estão vendo aqui embaixo, ó Não sei se vai dar pra pegar, mas aqui diz, ó 8GB de memória e 128GB de armazenamento interno A Realme, galera, quando ela lança os seus aparelhos Eles vêm com alta capacidade de memória RAM E vamos abrir ele aqui rapidamente Pra ver o que que ele tem de novidade, cara Eu tô bem curioso Porque, mano, é um aparelho intermediário com 108 megapixels É bastante coisa Ó, já vem a capinha do aparelho, né Vamos até pegar o ejetor de chips Pra ver como é que é a questão dos slots dele, tá Aqui tá o aparelho Nossa, o meu modelo é o azul Será como que ele é, hein? Peraí, peraí, eu quero ver, rapaz Ligeiro, ligeiro, ligeiro Ele tem uma textura aqui atrás Que da hora Ele tem uma texturazinha E quando você vê daí, ó Esse material Se eu não me engano, tá Vou até deixar confirmado na tela pra vocês Ou isto é alumínio Ou é plástico Mas eu tenho mais que é alumínio isso aqui, ó Bacana Faz muito tempo que eu não vejo um smartphone de alumínio E aqui, galera, na parte traseira Essa descrição aqui É algo que eles trouxeram no início do Realme 7 e 7 Pro, né Ouse pular E agora eles decidiram colocar no próprio smartphone Ouse pular, tipo, a questão de informação Sei lá, deve ser algo do tipo, né Só sei que eles deixaram um emblemazão fixado no smartphone Vou deixar ele ligando E como vocês podem ver, ó Ele já acompanha com uma peliculazinha aplicada direto no aparelho Coisa que a Xiaomi também tem feito E é bom ver que essas duas empresas Elas estão trazendo os mesmos diferenciais E isso é muito bom, galera Porque a gente consegue ter bastante concorrência no mercado Tanto que, olha só Um aparelho com o mesmo sensor de câmera do Redmi Note 10 Pro Foi lançado por um preço mais atrativo Então, isso é muito bacana de informar, tá No restante da caixa, vocês podem ver, ó O super carregador de 50 watts do aparelho E o carregadorzão USB-C Padrão USB-C, tá Que, inclusive, é bem grosso Acima da média aí Pra, justamente, ter essa potência de carregamento Eu vou tirar aqui, só pra gente ver Antes de eu partir, para outras informações O slot do aparelho Olha, ele tem um slot triplo, né Pra você colocar dois chips ainda Coloca um cartão de memória Tem coisa melhor? Não tem Pois é O aparelho conta, galera Com a tela AMOLED de 60 Hz Fora que ele é um smartphone Com um processador Que equivale a praticamente O mesmo A mesma configuração de Spectra, né Que, pra quem não sabe O Spectra é tipo a parte que renderiza as imagens Na hora de fazer fotos e vídeos do aparelho, né E no Redmi Note 10 Pro O Spectra não é tão diferente Então, exatamente nesse ponto Que eu parei pra pensar Cara, se a Realme colocou um smartphone Com praticamente o mesmo processador do modelo anterior Ela tirou ali a questão do carregamento Diminuiu Tudo que ela fez Foi pra diminuir os custos E se ela diminuir os custos Provavelmente ela consegue um preço mais atrativo Então, ele tá custando esse valor agora Lá na frente Ele pode baixar mais ainda E agora, vamos falar sobre o que eu tô achando Do Realme 8 Pro Pois bem, galera Acabei de fazer uns testes com o aparelho Vou dizer uma coisa pra vocês, cara O potencial que ele tem nesse sensor principal aqui É muito top, tá O primeiro ponto vai pra já O sensor de câmera de 108 megapixels Eu notei, sabe o que? Que por ele ser um sensor grande Em um local tão pequeno, né Ele acaba trazendo um desfoque Bem natural nas fotos E em vídeos também Ele faz vídeos em 4K na traseira Eu vou deixar uns exemplos pra vocês verem Já comparando com o Redmi Note 10 Tá até aqui do lado Vocês querem ver sangue no olho, né Eu sei, eu sei Então a gente já vai fazer a comparação direta aqui Pra vocês verem Um conteúdo em cima desse aparelho aqui Sim, o sensor de 108 megapixels dele funciona Só que eu percebi Que ele deveria ter melhorado um pouco Na qualidade de áudio E vocês vão ver aí uma comparação Que eu fiz com o Redmi Note 10 Galera, eu vou fazer um teste aqui Só pra vocês verem Do Redmi Note 10 Versus O Realme 8 Pro Olha isso Só pra vocês verem aí É o Note 10 Não é o Realme Quer dizer, não é o Note 10 Pro, né Que aí eles têm os sensores de câmera diferentes E esse é o resultado aí Só pra vocês sentirem o gostinho aí Olha, essa é a câmera frontal dele, ó Tô ficando muito esbranquiçado, velho Olha isso Não tá tendo muita correção de HDR, ó Bem normal, né Nada demais A frontal é de 16 megapixels E eu percebi também, galera, assim Que ele vai rodar a maioria dos games sem travar Tipo num gráfico intermediário A maioria deles e tal E o mesmo spec de renderização de imagem Como eu já falei até no início do vídeo O Redmi Note 10 e 10 Pro tem também, cara O mesmo praticamente Então aí você vai notar que grande parte das fotos tem uma estrutura muito parecida Né E principalmente, sabe o que é o fato principal? Quando a gente tira uma foto de um ambiente bem grande Você percebe que realmente, cara Tudo na imagem tem qualidade Os 108 megapixels funcionam Na minha opinião Ele poderia ter vindo mais otimizado E com a qualidade de áudio melhor, né Isso é uma opinião minha Que dá pra você perceber no vídeo aí E olha só, galera Ele tem um desbloqueio biométrico já na tela Você toca o dedinho aqui Ele tá desbloqueado É um leitor biométrico direto na tela Uma tecnologia que a gente costuma ver em topos de linha E tá nesse intermediário É bacana O Redmi Note 10, ó No caso é do lado aqui, ó Fica a seu critério Do lado ou na tela Fica a seu critério aí, tá Eu achei também o Realme Bem mais bonito do que ele, cara Olha isso Realmente chama bastante atenção A construção deles, galera É inclusive bem parecida O Realme, ele não tem O sensorzinho infravermelho Pra controlar eletrônicos Na parte de baixo aqui, ó Você consegue visualizar Que eles têm praticamente a mesma ideia de entradas, né O P2, o carregamento Saídas de áudio Inclusive, galera O Realme, ele não tem som estéreo, tá O som só sai aqui na parte de baixo A sistema mancada Ele deveria ter vindo Porque, assim É um aparelho com muita quantidade de megapixels Mas o restante, galera É coisa que a gente já costuma ver por aí Até os próprios outros sensores de câmera Como o sensor ultra grande angular Câmera frontal Então, assim Eu não vou dizer que eu esperava mais Mas eu espero Que o preço desse aparelho aqui baixe Daí pra frente Porque ele tem o mesmo processador do modelo anterior A quantidade de watts de carregamento diminuiu A câmera traseira tá sensacional Porém que ele tem tudo do modelo anterior E coisa que a gente já tá acostumado a ver no mercado Pelo menos a tela é AMOLED A taxa de atualização é 60 Hz A bateria é de 4.500 mAh Carregamento de 50 watts Coisa que a gente já costuma ver por aí Em um aparelho intermediário Tá de bom tamanho sim Principalmente por conta do sensor de câmera Vamos ver quanto que ele vai ser lançado oficialmente no Brasil E vamos ver também Como ele vai se adaptar ao mercado, né Porque assim, o que ele tem a oferecer Justifica que lá na frente o preço pode diminuir Então vamos esperar isso também Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal por causa que seja novo E ativa o sininho de notificações Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo Ativa o sininho aí Não demore que essa semana tem bastante novidade no canal Então fica inscrito E um forte abraço, galera Tamo junto Tchau, tchau Fui E é nóis E deixa o seu like Galera, galera Isso aqui vai dar um caos Vai dar um caos esse aparelho Porque na minha opinião Ele só tem a baixar de preço Tomara Tomara O bagulho vai ser doido Valeu, galera Tamo junto Tchau